E se amanhã fosse seu último dia? Você ficaria o tempo todo no celular? Você acordaria tarde? Você brigaria por bobagem? Você ficaria reclamando de alguma coisa ou aproveitaria o tempo que lhe resta? Estaria com as pessoas que realmente te amam ou com aquelas que não te agregam e só te fazem mal? Pois é, você sabe exatamente o que deve ser feito. A certeza da morte apenas nos coloca numa posição de urgência, onde nós realmente paramos e pensamos no que é realmente prioritário, importante, necessário e imprescindível. Por isso, não espere seu último dia para ser e fazer tudo aquilo que realmente importa para você e reordenar as suas prioridades e dedicar o seu tempo, seus recursos, seus talentos e a sua vida naquilo que realmente é imprescindível, necessário, importante e prioritário. Não espere seu último dia para pensar que você deveria ter feito muito mais coisas em prol da sua salvação, em prol da salvação das outras pessoas e também para o evangelho, para o reino de Deus, porque aí já é tarde demais. E esse dia pode chegar a qualquer momento, porque o ontem já se foi, não volta. Hoje é o que nós temos e o amanhã ainda não existe.